Dia de visitar, The Redneck Clube de Tiro Faz pouco tempo, estamos há um ano e meio aí que inauguramos Um ano de obra e aí iríamos expandir, mas com essa... Com essa... Esse é o empecilho, esse é o empecilho Esse é o empecilho, esse é o empecilho A gente decidiu esperar um pouco Isso aqui a gente tem loja, isso aqui é a nossa área de construção Tiremos armamentos, munições... Cara, bem legal aqui, cara A lojinha é simples, com ambiente aberto, fresco, muito bacana, né? É, tudo novinho, tudo pronto para receber os atiradores aí Lá em cima a gente tem uma hamburgueria também Hamburgueria ou fruto? Hamburgueria Lógico Você viu que ele ainda faz eu me passar pela gulosa, né? E tudo ali é a nossa área de hamburgueria Aqui é o sábado, estômago no sábado no almoço Ola feijoada Então, a galera reuniu a minha família e a gente tem um monte de trabalho Durante a semana, rola hamburgueria, porções, rola refriado da galera de quinta e sexta-feira E todos os alimentos artesanais, que a gente cozinha aí, manda muito bem Então, a hora que acabar aqui, a gente vem comer, corta aí O hamburguer é bom, mas vamos atirar, porra Estrutura acústica, ó Não, mano Tudo novinho, tudo novinho O ombro Um pouquinho mais 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 Se vocês fazem Troca alright Palácio de Madeira, tem quantos metros aqui? 17 metros 17 metros aqui, mas a coisa mais legal que eu vi aqui é aquilo ali Agora explica pra nós O que esses alvos de IPSC estão fazendo aí? Toda terça-feira é uma pista diferente Nós temos um time de IPSC Hoje, como a gente dá cursos de IPSC aqui São mais de 30 alunos que praticam semanalmente aí o IPSC Toda terça-feira dá 5 às 10 da noite Eu só não gostei que é de terça-feira, que terça-feira 5 às 10 não dá pra vir, né? Então tem que mudar esse horário aí Bora, bora E além do IPSC, fiquei sabendo que está sediando também CVC, Copa Pro Armas CVC, Copa Pro Armas, campeonatos do TPM que a gente faz também E muito mais Dica pra você que tem clube Dica pra você que quer sobreviver ao atual regime Promova campeonatos, promova competições, promova provas Cara, atirar em papel parado é legal, precisa, é importante Mas, cara, é muito chato É isso aqui que faz a coisa funcionar É o que vai manter o esporte vivo É o que mantém o esporte vivo Bora cortar o cartão Bora cortar o cartão Do clube Hatch Night aqui em Caieiras Um grande abraço a todos E tchau, tchau 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 Tchau